Hoje o Ice Warrior vai ter um baita desafio Ele terá que enfrentar simplesmente Glorious Organaut Um dos bosses mais poderosos do Minecraft Muito obrigado aí Miguel Barroso Borges pela sua sugestão E também queria mandar um agradecimento aí aos nossos membros do canal Quer um salve no próximo vídeo? Se torne um membro aqui do canal, beleza? Bom pessoal, esse vídeo provavelmente vai ser bem curto, tá? Então peço muito o apoio de vocês com o like e também o comentário, beleza? É muito importante vocês darem o feedback Vamos ver pessoal, vamos fazer uma melhor de três aqui, tá? Entre Ice Warrior, que vocês queriam muito ver ele aqui no canal de novo, né? Vamos testar ele contra o Glorious Vamos ver qual desses dois gigantes venceria numa batalha Meu Deus do céu Nossa, pelo que eu tô vendo, ele já não consegue dar dano com os espinhos Putsgrila Ó, mas ele tá dando dano, pessoal Caraca, olha o dano que o Glorious deu Velho, é surreal Ó, mas o Ice Warrior tá conseguindo dar dano, pessoal Nossa, mas é muito dano que o Glorious dá Caraca, pra quem não viu, pessoal Ontem, se eu não me engano Saiu um vídeo do Glorious contra o Moses Mobs E ele perdeu do Pharoah É, por incrível que pareça, ele perdeu Vai lá ver o vídeo, tá aí no canal, se você não tenha visto Mas, cara, eu acho que o Ice Warrior vai perder a primeira, velho É, ele não deu sorte, cara O Pharoah acertou todos os ataques nele Que que é isso? Segunda fase? Ah, pessoal, entendi O Ice Warrior morreu, só que ainda não tem segunda fase, né, pelo que eu sei Não tem segunda fase, mas tem uns bichinhos, ó É, do próprio mod do Ice Warrior Que eles podem ajudar, né, velho Será que eles vencem na próxima? Eu vou colocar todos eles contra o Glorious, cara Vamos ver se eles vão conseguir É, mas esses bichos solo não estão conseguindo, não, hein Caraca, eu nem sabia Pra mim o Ice Warrior, o mod, o Adam dele só tinha ele, cara Vai ser um monte É, velho, mas o Glorious, mesmo assim, vai ganhar de todos, é sério? Caraca, Glorious, você é muito quebrado, querido Que que é isso? Pô, mas tem um maguinho muito insano, né, velho Tá, mas dito e feito Ele venceu deles, tá Mas vamos testar agora É, mais uma batalha solo primeiro Vamos testar aqui o Ice Warrior novamente Contra o Glorious, né Em uma batalha solo E depois eu testo o Ice Warrior com os seus minions, né Se ele perder Mas, cara, tem chance dele vencer ainda, pessoal Vamos ver Vamos ver que tem chance É porque, cara, ele dá muito dano Olha isso, velho Cara, o Ice Warrior toma muito dano do Glorious É muito imoral Apesar que agora ele tá invocando o minion, né Antes ele não tava Então, assim, tem chance, pessoal Ainda tem Ele tem um sonho ainda, cara Eu acho que ele pode vencer ainda, velho Meu Deus, olha isso, velho Ele tá conseguindo desviar dos golpes do Glorious Caraca, pessoal Nossa, mas é um hit Vai a metade da vida do bicho Olha isso Caraca, meu É, pessoal Talvez o Glorious perca, né Com o Ice Warriors e seus minions, né Mas no 1 vs 1 franco, assim É, que nem tá no 1 vs 1, né Porque ele tá invocando os minions Mas no 1 vs 1 franco O Glorious se deu na melhor, pessoal E detalhe Não tá pronto ainda o Adam do Ice Warrior, né Vai ter a fase 2 do Ice Warrior E assim que tiver essa fase 2 Eu vou trazer pra vocês, tá de primeira mão E eu já trago ele contra o Glorious novamente Bom, pessoal Bora testar aqui agora É, no caso, o time azul Que no caso é o time do Ice Warrior Vamos botar ele Vamos botar o Paladino aqui Vamos botar também Esse Silver Hawk, que é o arqueiro E o maguinho também, né Todos eles vão ter que enfrentar aqui O maravilhoso Golem, né Vamos ver se eles todos vão vencer do Glorious Cara, assim Se o Glorious vencer, pessoal A gente pode afirmar que foi um baile Que ele vai dar no Ice Warrior Mas se o Ice Warrior vencer Pelo menos eles vão se provar Que eles são um pouco poderosos, né Ó, mas por enquanto, cara Eles tão conseguindo, hein O Glorious não eliminou ninguém, velho Tá todo mundo vivo Dos guerreirinhos, velho Caraca, olha o dano que ele já deu no Ice Warrior É, todo mundo vivo, vírgula, né O arqueiro já morreu Putz grila, pessoal O arqueiro já morreu Só tem o Paladino, o Ice Warrior e o Mago vivo E os minionzinhos pequenos, né Caraca, olha, pessoal Eu acho que o Glorious vai perder, hein Nossa O Glorious tá tomando muito dano É, eu acho que o Glorious não vai vencer De todos os ajudantes do Ice Warrior, não, hein Caraca Esse bicho tem vida, esse Paladino, hein Já tomou três porradas do Glorious e não morreu Caraca, ele é muito poderoso É, pessoal Vamos ver um dos momentos mais históricos do mundo, velho Vamos ver Glorious morrendo É, ele morreu contra o Feral já, né Mas vamos ver de novo, olha É, pessoal Mas ele deixou geral tudo sem vida, né Mas, caraca, foi legal essa batalha Eu vou finalizar essa batalha por aqui, tá Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de dar mais sugestões aí Para as próximas batalhas aqui do canal Eu vou ficando por aqui, pessoal Muito obrigado por assistir até o final E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau